Seja bem-vindo à resolução da questão 36 da playlist de questões de raciocínio lógico da banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 36 da IBFC. Duas proposições A e B são utilizadas para compor uma nova. Na proposição composta temos a negação de B e empregamos a condição ou disjunção inclusiva para estabelecer a relação entre B e A. Analise as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso. Então aqui a gente vai fazer análise com relação aos valores de A e B com essa condição que ele está fornecendo para a gente verificar se o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Então vamos interpretar certinho a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer é marcar aqui certinho que eu tenho duas proposições A e B e elas vão compor uma proposição nova, no caso uma proposição composta. Essa proposição composta, por quem ela vai ser composta? É importante a gente lembrar isso. Vai ser composta pela negação da proposição B e também o conectivo que nós vamos ter aqui vai ser uma disjunção inclusiva, apenas o ou. Então vamos fazer essa relação. Fazendo a relação vai ficar assim. Temos a proposição, vai ficar não B ou A. Então essa vai ser a relação que nós vamos utilizar. Como nós temos aqui uma proposição do tipo disjunção inclusiva ou apenas disjunção, dependendo da banca, vai utilizar apenas a palavra disjunção. Nós vamos compor a tabela verdade para uma proposição desse tipo. Colocamos aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Colocamos aqui a disjunção entre elas e fazemos todas as possibilidades. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. É importante demais sempre estar fazendo a tabela verdade para poder memorizar. Então se você memoriza certinho, jamais vai errar uma questão como essa. Aqui nós só temos uma condição que dá falso, que é quando eu tenho as duas proposições simples falsas. O restante dos casos vai ser verdadeiro. Agora a gente vai aplicar essa proposição composta, que foi a nova proposição que ele está dizendo, compor uma nova, que é essa daqui, considerando esses valores lógicos. Então eu vou ter o seguinte, não B ou A. Como eu tenho aqui o primeiro e o meu A é verdadeiro e o B é verdadeiro, então no caso, não B vai ser falso, a negação de B aqui vai ficar falso, vamos ter um ou, e o nosso A é verdadeiro. Aí a gente vem aqui na tabela verdade e verifica esses valores. Falso com verdadeiro, qual é o valor lógico? Verdadeiro. Então aqui dentro nós vamos colocar um V, resultado lógico dessa proposição aqui vai ser verdadeiro. Agora quando eu tenho o A falso e o B verdadeiro, o que vai acontecer? Deixa eu colocar até outra cor para a gente ir separando. A segunda proposição aqui que ele está colocando, os valores para a proposição composta. Nós vamos ter aqui, se ele está me dando um B verdadeiro, então não B vai ser falso. Então vai ficar falso ou o meu A que é falso também. Olha só que legal, a única condição que eu tenho na minha tabela verdade da minha disjunção que vai gerar um resultado falso. Então beleza, coloco aqui um falso, coloco dentro do parênteses que é um F. Agora a gente vê aqui o resultado de B que ele está me dando é falso. Então aqui nós vamos ter um verdadeiro. Deixa eu colocar também outra cor para a gente não confundir. Colocar esse rostinho aqui, vai ficar assim, verdadeiro, porque se ele me deu B falso e eu estou colocando aqui não B, eu vou colocar verdadeiro. Ou o A que é falso. Resultado lógico, vamos olhar aqui, verdadeiro com falso, resultado lógico verdadeiro. Verdadeiro. Então colocamos aqui dentro verdadeiro e vamos ver nossa sequência correta onde? Verdadeiro, falso e verdadeiro vai estar aqui na letra D. Letra D, alternativa correta dessa questão. Eu espero que você tenha compreendido toda a resolução, não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Caso você queira me seguir lá no Instagram, vai ser legal ter você na minha rede social. Então vejo você na próxima resolução.